Olá pessoal, aqui na Bayer, saúde, ciência e nutrição são assuntos muito importantes para nós. Eu sou a Lê e aqui a gente faz educação para uma vida melhor. Oi gente, tudo bem? Vocês sabiam que existe um inseto muito importante para a produção de vários alimentos? Inseto? Como assim? Isso mesmo, um inseto bem pequenininho. E alguém aí arrisca dizer que inseto é esse? Quem aí disse abelha, pode comemorar. Eu sou a Alice, mas para explicar melhor essa história, hoje eu serei... A Belice! Oi pessoal, tudo bom? Produção! Por gentileza, um espelho. Preciso conferir minha make e meu cabelo. Make ok, cabelo ok. Ah, estou me sentindo uma verdadeira blogueirinha. Hoje eu vou contar para vocês por que o meu trabalho é tão importante para o meio ambiente e para vocês, seres humanos. Alguns humanos chamam o que eu faço de polinização. Bem, tudo começa porque eu tenho uma dieta muito regradinha, sabe? Néctar é o meu alimento favorito. Eu saio voando por aqui. Eu saio voando por aqui, pousando de flor em flor. Vou contar um segredo para vocês. As flores, as flores brancas, amarelas e roxas são minhas prediletas. Todos os dias, eu e milhares de outras abelhas operárias saímos de nossas colmeias em direção aos jardins, em busca de néctar. Só que quando pousamos em uma flor para sugar todo o néctar, o pólen, um pó bem pequenininho, gruda no meu corpo. Aí, quando pouso na próxima flor, ele cai. E aí, tchan, 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 acontece a polinização. Produção, por gentileza, o espelho mais uma vez. Preciso ajustar o meu cabelo. Obrigada. Voltando. O pólen de uma flor se une ao pólen de outra flor e geram muitos frutos. Seguimores, apresento-lhes o fruto. O fruto, por favor, produção. E aí, produção? Tá focando? Já focou? Mas, abelhice, isso é uma maçã? É isso aí. Graças ao meu trabalho duro, vocês humanos têm frutas e legumes para se alimentar. Se não fosse por nós, abelhas e vários outros insetos polinizadores, muitos alimentos não existiriam ou seriam muito diferentes do que conhecemos. Maçã, melão, melancia, morango, manga, maracujá, berinjela e muitos outros alimentos dependem do trabalho de insetos como eu. Poxa vida, abelhice, eu não sabia que os insetos são tão importantes para a natureza e para nós humanos também. Eu entendo. Vou te explicar melhor. Nenhuma abelha irá picar você. Algumas espécies têm ferrão e quando se sentem ameaçadas, ferroam. Mas é muito importante saber que nem todas as abelhas possuem ferrão. E aquelas que têm só irão ferroar alguém para se defender. Ou seja, se não se sentirem ameaçadas, nada acontece. Hum, interessante. Não quero parecer vaidosa, mas tem um monte de coisas legais sobre nós, abelhas, que posso te contar. Estou até pensando em fazer uma websérie aqui no canal. O que acha, produção? Agora eu entendi tudo. Agora que a abelhice já nos contou o que faz muito mais que o mel, que tal a gente brincar do jogo da polinização? Oi, gente! A gente vai fazer o jogo dos polinizadores hoje. E a gente vai precisar de uma caixa de ovos como essa. A gente também vai precisar de tesoura sem ponta, uma cola branca comum, lápis colorido, caso você tenha em casa, um pincelzinho, tinta amarela e preta. Também esses papéis coloridos, que a gente vai fazer flores com eles. A gente tem aqui o roxo, o amarelo e também temos o branco. Essas são as cores preferidas das abelhas. Se você não tiver papel colorido em casa, você pinta, passa tinta, usa sua criatividade. Belezinha? A gente tem esses moldes de flores aqui. Caso você precise, a gente tem o link aqui embaixo na descrição, que tem todos os moldes. Tudo bem? E eu vou recortar aqui a florzinha, tá bom? E vai ficar assim. Eu tenho uma amarela aqui também. O que a gente vai fazer? A gente vai numerar essas florzinhas. A amarela vale um ponto, a branca vale dois pontos e a roxinha vale três pontos. A gente vai pegar essa florzinha e vai colar aqui no fundinho da caixa, onde ficam os ovos. Tudo bem? Vou dar um exemplo pra vocês. Essa tá sem os numerozinhos, mas depois a gente coloca. E cola aqui no fundinho. E a gente vai intercalando. Com a branquinha, depois com a roxinha. Vai ficar assim, bem bonitinho, como se fosse um jardim. E o próximo passo, a gente precisa de tampinhas de garrafinha. Como vai ser? A gente vai pintar essas tampinhas como se fossem abelhas. Você pode pintar com canetinha preta, com lápis, com o que você tiver em casa. Use a sua criatividade. E a gente vai transformar essas tampinhas em abelhas. Tá pronto o nosso jogo. Eu vou ensinar vocês como se joga pra gente se divertir junto. E vai ficar assim nossa tampinha. Nosso jogo tá pronto. Pronto pra gente se divertir. E vai ficar assim. A gente precisa de dez florezinhas roxas e dez amarelas e dez brancas. Tudo bem? E a gente vai colando assim intercalado. Depois a gente precisa de dez tampinhas como essas pra fazer nossas abelhinhas. Se for jogar de duas pessoas, são cinco tampinhas de abelhinha pra cada um. Depois a gente precisa de uma folha como essa comum. E uma caneta pra marcar a pontuação. E tá pronto. A benissim, a benissim. A benissim, a benissim. E oi, 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 oi. Em cada flor vou me alimentar. Muito pólen para espalhar. A família toda é uma colmeia. Em cada flor vou me alimentar Muito pó vem para espalhar A família toda é uma colmeia Abenice, abenice Yo, 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 oh Abenice, abenice Yo, 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 oh E aí, pessoal, gostaram? Não se esqueçam De curtir o vídeo, se inscrever no canal Ei, abenice, essa parte do roteiro era minha Tem gente que gosta de se aparecer mesmo, hein? Acho que sobrei Aham, como estava dizendo Não se esqueçam de curtir o vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Assim você sempre ficará sabendo Quando tiver vídeo novo por aqui Tchau